Música E olha só galerinha, nessa última terça-feira o governador Antônio Nenário com toda a equipe de governo esteve entregando o projeto emergencial Sexta da Família em todos os bairros de Boa Vista em especial, olha só gente, no bairro Senador do Campos e Pitolândia também esteve recebendo a Sexta da Família fui de perto acompanhar Eu estou aqui no Pitolândia e graças a Deus, quase todos os nossos amigos que a gente tem falado já tem recebido a Sexta E esse foi mais um Mix News diretamente aqui da Escola América Sarmento Prometo voltar a qualquer momento, me estranhou não aparecer, porque eu estou de férias, tchau! Música 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 Música